AQUEL 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 O que aconteceu? O que aconteceu, minha querida? Não, não, não. Olha, tem uma pessoa ali. Podemos perguntar se ela sabe onde fica a casa do meu tio Labão. Não, não, não. Melhor a gente continuar andando. Tem muito chão indo até a cidade de Aré. Não custa nada tentar. Né? Não custa nada. Não custa nada. Eu nunca vi olhos tão meigos. Ao mesmo tempo tão tristes. Olhos com os seus não deveriam chorar nunca. Tô certo. Ele foi muito gentil. Gentil como? Ele disse que nunca tinha visto olhos tão meigos quanto os meus. Hum, a gente podia jogar. Pode ser. Pode ser. Tudo desse clã. Casa comigo, Raquel. Afinal, minha família sempre foi mais rica que a sua. Você ia conseguir o que sempre quis. Ficar acima do seu pai. Tchau. 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 Tchau.